Olá, seja muito bem-vindo ao canal! Eu sou a Adri, e hoje eu vou te contar a minha história com crochê, a minha trajetória. E vou te mostrar as minhas primeiras peças, inclusive as bolsas com fios residuais, que era o que eu conhecia na época. Então, não pula esse vídeo, não pula nenhuma parte, que se você está iniciando no crochê, eu tenho certeza que você vai imaginar que não consegue fazer peças perfeitas. Então, eu vou te mostrar aqui como eram as minhas primeiras peças, você vai se surpreender. Porque você está acostumado a ver as minhas peças de agora, só que você não imagina como eu fazia e quando eu comecei, né? Lá no início, quando eu comecei. E é por isso que eu quero te falar aqui e já te deixar um recado. Não desista, porque é a persistência que leva à perfeição. Então, vamos nessa pra esse vídeo? Mas antes de começarmos, eu já quero te pedir pra se inscrever no canal, acionar o sininho, que você vai receber em primeira mão todas as novidades que eu posto por aqui. E assim, ao mesmo tempo, você está apoiando o meu canal e recebendo conteúdos gratuitos que eu disponibilizo aqui pra você com muito carinho, tá? E já agradeço a cada um de você que está aqui me acompanhando. E também quero te apresentar uma novidade, é o meu curso de bolsas em crochê Segredos Revelados. Quero Avançado, que já conta com mais de 15 modelos de bolsas exclusivas. Então, se você quer se tornar uma especialista em bolsas de crochê, conhecer alguns truquezinhos, alguns segredos, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo e também vou deixar no primeiro comentário pra você conhecer. Tenho certeza que você vai amar, porque também tem um valorzinho especial pra você que me acompanha aqui, tá bom? Então, te aguardo lá. Desde a minha adolescência, eu sempre gostei muito de trabalhos manuais, vendo a minha avó, a minha mãe, fazendo tricô. A minha mãe fazia tricô, a minha avó crochê. Então, eu sempre gostei muito. E eu parti pro lado do tricô, porque eu gosto bastante também. Eu me familiarizei com tricô no início. E eu fazia muitos casacos, fazia cachecóis, toucas, polainas, projetos em tricô mesmo. Naquela época, não tinha o acesso à internet como tem hoje em dia, né? Então, você aí já fica imaginando a minha idade. É bem antigamente mesmo. E aí, o que eu fazia? Revistas. Na época, eu tinha revistas de tricô e crochê com gráficos passo a passo em fotos. Você ia seguindo os gráficos. E eu fiz muito, muito mesmo tricô. Mas o crochê mesmo entrou na minha vida em 2008. Quando eu estava grávida, da minha última filha, que hoje já tem 15 anos, eu tive que ficar de repouso por dois últimos meses. Repouso absoluto. Então, imagina você ter que ficar parada. Eu, que não era acostumada a ficar parada, trabalhava bastante, fiquei sem saber o que fazer. Na minha cabeça veio o crochê, né? Então, eu pedi pra minha irmã comprar uma revista. Também eu não tinha acesso à internet, assim, rápida. Internet boa que tem hoje em dia. Eu moro num bairro mais afastado. E é bem pequena a minha cidade, bem interior. Então, demorou pra chegar a internet... Essa internet rápida que a gente tem hoje, né? Fibra e tudo mais. Porque eu usava aquelas internets de escada, então era bem lento, custava a entrar e eu não tinha nem paciência pra ficar ali na internet. E também, como era em 2008, não tinha ainda os vídeos, os tutoriais que tem hoje em dia aqui no YouTube. Inclusive, que tem os meus também. Então, aproveita aí. E naquela época não tinha. Então, eu seguia as revistas. Eu pedi pra minha irmã comprar uma revista e um barbante, aqueles cones de barbante, assim, bem grandão e agulha. E ali eu comecei a fazer. Tinha essa cortina aqui. Foi o meu projeto. Foi o meu primeiro projeto, assim, inteiro. Terminei ela todinha. Ela é enorme. Olha aqui. Se eu for abrir aqui pra você, nem cabe no vídeo. Ela é bem, bem grande mesmo, tá? Essa cortina. E eu usei ela muito tempo. Até pouco tempo eu usava ela na minha cozinha, porque eu amo projetos em crochê. Eu amo decoração, assim, pra casa em crochê. Eu tenho capa de puff, enfim, tenho cestinhos pela casa toda. Eu gosto muito do crochê. Então, eu utilizei ela bastante. Só que agora eu guardo como recordação. Eu guardo bem guardadinha ela aqui. Primeiro projeto, assim, que eu terminei em crochê. Porque eu fazia correntinhas, fazia, sabia os pontos básicos. Mas nunca tinha feito uma peça realmente, assim, completa, inteira. Bom, agora que eu já te mostrei a minha cortina, que foi a minha primeira peça em crochê. Eu não iria conseguir te mostrar com a câmera virada, porque ela é bem grande. Então, não iria caber aqui no vídeo. Eu teria que distanciar muito o vídeo. Então, agora eu vou virar a câmera e vou te mostrar as minhas outras peças em crochê. E também, como eu comecei com o fio de malha e vou te mostrar as minhas bolsas, tá bom? Bom, e uma coisa que eu sempre gostei foi de artesanato. Então, quando eu ia em alguma loja de armarinhos, que eu ia ver alguma lãzinha pra fazer um cachecol ou algo assim, eu via também esses barbantes. E eu acabava comprando na oferta uns tipos de barbante. Esse aqui eu não lembro mais a marca dele, mas eu tinha em casa e eu resolvi fazer esse suplá. E esse aqui já foi com barroco. Então, eu amei trabalhar com barroco, não conhecia. É um fio 100% algodão, bem macio, gostoso de trabalhar. E eu logo já gostei dele de cara, né, pra fazer outros projetos. Só que o que que eu fiz? Eu guardo esses projetos aqui porque eu tenho pena de usar, né? Pode rir de mim, claro, porque é assim mesmo que funciona aqui. Eu guardei porque foram os meus primeiros e eu não quero usar. Eu guardei dentro de um pacote de um plástico, bem guardadinho. E eu utilizo aqui em casa outros, né, outros projetos que eu fiz. Mas esses aqui não. Eu tenho meio que, eu tenho assim que um ciúme deles, sabe? Então, eu guardei. E eu fiz inúmeros outros projetos assim. Vou colocar na tela aqui as fotos pra dar de presente. Eu presentei a família inteira e amigas também com joguinhos americanos assim, tá? Com suplase e esses conjuntinhos, né, de porta-copos. Então, pra você ter ideia, eu praticava bastante. Porque como eu gosto de fazer, e eu fazia por hobby, fazia por assim, terapia, vamos dizer assim. Que foi naquela época ali que tava passando a pandemia. A gente quase não saía de casa. Precisava inventar alguma coisa, alguma atividade em casa. Então, eu comecei a fazer esses projetos aqui com barbantes e gostei bastante dos resultados. Então, eu presenteava, presenteei a família inteira. Minha mãe, cunhadas, irmãs, filhas e também amigas. Eu também tenho projetos inacabados. Esse aqui eu não terminei, é o projeto de uma almofada. Só que eu gostei tanto desse estilo aqui de ponto, esse padrão, que eu comecei a fazer. Como eu tinha bastante barbante em casa, como eu te falei, eu comecei a fazer e não terminei ainda essa almofada. Mas já faz, olha, anos que ela tá aqui guardadinha. Mas, quem sabe, eu ainda termino. Então, deixa eu te mostrar os outros. Bom, e eu comecei a partir para projetos mais ousados, como bolsas em barbantes. Comecei a aprender a fazer esses quadradinhos e fazer os acabamentos também. Até um tassel eu fiz pra essa aqui. Essa aqui foi uma das primeiras bolsas que eu fiz em crochê. Eu já coloquei forro, coloquei um botãozinho aqui embutido. Ela está bem usada, porque a minha filha usou bastante. A minha filha, essa que tem 15 anos hoje, ela ama crochê, ela ama artesanato. Então, todas as bolsas que eu vou fazendo pra praticar, que eu ia fazendo, na verdade, quando eu comecei, ela gostava e dizia, ah, essa é minha, essa é minha. Então, tudo ela pegava pra ela e ela usa bastante, tá? Com livros, dentro, caderno, celular, ela ama artesanato. E é uma incentivadora dos meus projetos. Foi outro projeto que eu fiz com barbante também, olha só. Bem grandinha, bem solta essa bolsa. Já fiz também com acabamento aqui interno, coloquei um botãozinho. Olha só que capricho. Aqui eu já comecei a ficar um pouquinho mais prática nas bolsas, com barbante, né? Eu não tinha ainda feito nada com fio de malha. E a minha filha, na época, era muito fã do Homem-Aranha. E ela mesmo colocou, né, colou esse tecidinho aqui, esse enfeite aqui do Homem-Aranha. E ela ficou assim, ó. E pra praticar cores, mudança de cores, eu fazia esse tipo de projeto aqui, ó. Que é um square, bem grandão. Eu até dobrei, assim, pra ver se dava pra fazer alguma coisa, tipo um capa de livro, algo assim. Mas nunca terminei também. Esse aqui foi um projeto mesmo pra praticar esses quadradinhos com as trocas de cores. Outro projeto com barbante que eu fiz bastante foram os portas celulares, esses aqui. E eu fiz diversos tamanhos e cores. E também já fui me aventurando, né, nas texturas diferentes, pontos diferenciados. Esses aqui foram os primeiros que eu fiz também pra praticar. Fiz diferentes tipos de barbantes, no caso, numeração. Alguns eu fiz com oito, outros com seis, com quatro. E foi um projeto que eu fiz bastante também. E presenteei muita gente com ele. E a minha filha também. Presenteou as amiguinhas com porta celular. E elas amaram. E esse projeto aqui do porta celular, e outros que eu vou te mostrar, que eu fiz também, crópede. E foi assim que eu comecei a vender e fazer fotos bonitas, fotos que chamassem a atenção. E coloquei tudo no Mercado Livre pra vender. Só que, claro, antes eu pratiquei bastante. Eu presenteei muita gente com bolsas, com esses portas celulares, com todos os projetos que eu fiz. Tanto joguinhos americanos, suplás, potinhos. Todo tipo de projeto eu presenteei bastante pra poder praticar. E fiz aqui pra casa também. Bom, e outro projeto que eu fiz também foram os crópedes. A minha nora e as minhas filhas são as maiores incentivadoras dos meus projetos em crochê. Então, elas pegam ideias, pegavam ideias do Pinterest e me enviavam. Olha, quem sabe não faz um desse pra mim? E aí, eu comecei a fazer crópede também. Então, na época, eu fiz esses crópedes e eu guardei esse aqui pra recordação. Esse aqui é um pequenininho, eu coloquei até um bojo. E também tenho esse aqui, que eu fiz um tutorial aqui pro canal, porque eu fiz um de encomenda. Um desse estilo, assim, de franja foi uma encomenda e aí eu fiz, aproveitei e fiz um tutorial aqui pro canal. E aí, vou deixar as fotos deles aqui, vou colocar aqui na tela, pra você ver no corpo, né, da pessoa como que fica. E eu comecei a querer me aventurar no fio de malha. Veja bem, essa foi a primeiríssima bolsa que eu fiz em fio de malha. Também era fio de malha residual, eu não conhecia outro tipo de fio, só esse aqui, na época. E eu resolvi testar e me aventurar a fazer uma bolsa. Como eu gosto de desafios, eu já fui logo fazendo nesse ponto aqui, nesse padrão. Que já não é um padrão muito fácil de trabalhar, mas fiz ela assim e só fiz em pontos baixos aqui a base dela. E eu reproduzi ela agora com um fio de malha extra premium e eu quero te mostrar a diferença. Vamos sair disso pra isso aqui, olha só. É o mesmo padrão da bolsa, o mesmo tipo de base, tá? Igualzinha e eu tô gravando um tutorial dela pra você. Depois eu vou postar aqui no canal também. Mas veja bem a diferença. Essa aqui é muito pesada, bem pesada mesmo. O fio também, o fio residual, pra trabalhar é mais difícil. Tem algumas partes que ele fica mais fino, outras mais grossos. Porque a espessura dele não é a mesma do começo ao fim. Então, a gente às vezes tem que abrir o rolo todo dele, tirar os nozinhos também e regular a espessura dele pra que o projeto não fique todo torto e bem irregular e bem aparente, tá? Porque fica bem aparente. Já o fio de malha extra premium, que eu conheci depois, é claro, deixa a peça uniforme, deixa a peça estruturada e também leve. Ao mesmo tempo, bem leve. Então, olha a diferença. E às vezes você não imagina que apenas mudando o tipo de fio, o tipo de agulha, você vai conseguir fazer um projeto bem diferenciado e bem perfeitinho. Então, esse meu primeiro aqui eu já tirei até a alça dela, tá? Sem a alça. Queria te mostrar aqui os acabamentos, como são bem diferentes. Olha aqui, aqui ainda ficou um nozinho, que é do fio residual, que tinha um nozinho. E você não consegue sentir o peso, é claro, mas eu posso dizer que ela é bem pesada, muito diferente de trabalhar com um fio extra premium. Eu continuei fazendo com o fio residual, eu continuei praticando e fazendo outros tipos de bolsas, outros modelinhos. Fiz essa alça aqui pra essa bolsa preta e vou deixar umas fotinhos aqui de outras bolsinhas que eu fiz, porque eu também presenteei. Presenteei a minha irmã, filha, Nora, com essas bolsinhas. E elas amavam, né? Mesmo sendo assim, elas gostavam. Agora, você vê a diferença que fica. Também fui a minha mão e eu me frustrava quando eu ia fazer as bolsas de crochê e depois eu descobri que era por causa do fio. Bom, mas antes mesmo de começar a fazer as bolsinhas com o fio de malha, eu fazia os cachepôs, os potinhos. Então, eu tenho cachepô pela casa inteira, vou colocar algumas fotos aqui pra você ver. E eu também presenteei muito com esses cachepôs, porque depois que eu fiz também com o fio de malha premium, eles mudaram muito o aspecto e também a parte de estruturação deles. Porque com o fio residual, eles ficavam maleáveis, sabe? Não ficava bem firme, não paravam assim em pezinho certinho. Então, eu vou te mostrar aqui também. Então, você vai ver o antes e vai ver o depois. Depois, eu vou colocar aqui com o fio de malha residuais, os potinhos, os cachepôs que eu fiz e também com o fio de malha premium pra você ver a diferença. Bom, e você que me acompanha aqui pode ver em meus tutoriais e também nas fotos que eu tenho do meu curso de bolsa que já mudou completamente. Por isso, eu falo pra você, não desista. Depois que eu descobri o fio de malha premium, deixei pra escanteio os fios de malha residuais. Eu sei que tem algumas marcas que tem o fio de malha residual de qualidade, diferenciado, tá? Não é o caso aqui, eu sei que tem marcas que tem mesmo. Mas os que eu usei, os que eu usei aqui nesses projetos, são que eu comprei aqui na minha cidade, em lojas de armarinhos. E são uns fios que eu não recomendo, porque você só vai se frustrar com o projeto final, né? Com o resultado do seu projeto e aí vai querer desistir. Então, depois que eu descobri o fio de malha premium, eu só utilizo os premiums e também fui descobrindo outros tipos de fios, como o fio de poliéster, o fio náutico, que é o que eu fiz esse projeto aqui, e também diferentes tipos de acessórios pras bolsas. E isso já dá um diferencial na sua peça e no resultado final dela. E às vezes, a gente nem imagina que trabalhar com fios premiums, outros tipos de fios também diferenciados, é que vai dar total diferença na nossa peça, vai deixar ela glamourosa, vai deixar uma peça perfeita, estruturada, leve, gostoso de trabalhar. E também chamar a atenção das clientes para uma peça diferenciada. Muitas vezes, são apenas detalhes, como o fio que você está utilizando e também os acessórios. Quero te mostrar aqui um outro projeto que eu fiz, de uma bolsa com fio residual. Olha só como ficou a base dela, olha que diferença das bases, né, de hoje em dia. Ela mesmo sendo grossa, né, a espessura do fio é bem grossa, ela não ficou estruturada, pode ver. Essa aqui ainda ficou um pouco mais por conta do padrão do ponto, tá? Ele deixa ela realmente assim. E essa aqui já ficou maleável. E como eu não tinha fio suficiente, eu queria fazer uma aba interna pra ela, eu fiz aqui com outro fio, olha só que diferente. Ela é um modelo bem bonitinho de bolsa, eu gosto desse modelo. Só que, como eu te falei, tem os nozinhos, tem os nozinhos nos fios. Tem também umas emendas, sim, olha só, que eu não tirei, que vem assim com uma costurinha. Mas, eu estava praticando, né, e eu queria ver como ia ficar. Então, eu deixei assim mesmo. Pode ver que o fechamento, olha só a finalização aqui, né, o fechamento da carreira ficou bem aparente, ficou até um pouco abertinho. Então, você vê a diferença das peças de antes e as de agora. Como, por exemplo, essa aqui da mochila Nina, olha só, mesmo ela sendo grande, ela é com fio extra-premio 25mm, um fio que não é tão grosso a espessura dele. E ela ficou bem estruturada, ficou uma bolsa que não aparece onde é o fechamento, não fica cicatriz. E ficou uma bolsa bem bonita, tem um tutorial dela aqui no canal. Se você não viu, procura aqui em vídeos que tem o tutorial dessa mochila, tá? Então, pra você ver a diferença com o fio de malha, esse aqui eu pratiquei, que é o residual. Olha só o fundo. Uma das perguntas que eu mais recebo, tanto no Instagram, como aqui também no canal, são sobre as bases. Pra uma base, um fundo de uma bolsa ficar perfeito. Então, olha só essa aqui, como ela tá toda tortinha. Isso quando eu tava praticando, quando eu comecei. E eu fiz o ponto muito apertado, aqui eu apertei demais, ficou até um buraquinho aqui, olha só, na peça. E olha a diferença dessas duas, é o mesmo fio, o mesmo tipo de agulha, só a tensão do ponto. Então, o que é que eu falo pra você? Não desista, vai praticando, persista naquilo que você quer, nos seus objetivos, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer as suas bolsas perfeitas também. Por isso, o meu propósito hoje é te passar sempre alguns truques, te passar umas maneiras mais fáceis de você conseguir fazer as suas bases, as suas bolsas bem perfeitinhas, estruturadas e bem lindas, pra você poder vendê-las. Não é à toa que tem diversas alunas e também seguidoras no Instagram, e vocês que me acompanham aqui, muitos e muitas, eu recebo muitas mensagens de vocês falando sobre as vendas que fizeram, o modelo de bolsas que mais chamaram a atenção das suas clientes, e isso é muito gratificante pra mim. Então, esse foi um resumo da minha história com o crochê. Eu agradeço a cada um de você que está aqui comigo, espero que você tenha gostado, pode deixar um comentário também pra eu saber se você está gostando dos tutoriais, e um grande abraço a todos e até o próximo vídeo!